E com o nosso jeito carinhoso, a gente toca de tudo na roda de Samba do Bom Gosto E é desse jeito que a gente vai, Adriano Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, um cheiro de amor que vem chegando Como eu quero, um cheiro de amor que vem chegando Como eu quero, um beijo seu muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, um cheiro de amor que vem chegando Como eu quero, um beijo seu muito gostoso Como eu quero, um beijo seu muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim É desse jeito!